Estados Unidos em 45 segundos Matereza de Calcutá é a maior fraude da história da Igreja Católica. Escadinha é mais santo do que ela. Matereza de Calcutá era uma mulher má, corrupta, vingativa e rancorosa. A falsa santa deixava pacientes, portadores do vírus da AIDS, morrer com dor porque dizia que era vontade divina. A Igreja Católica teve um papel muito importante na luta contra a ditadura no Brasil. Hoje, portanto, a Igreja Católica é o maior obstáculo para o arraial de Dilma se tornar a maior potência do mundo. Fred de Freire. Estados Unidos em 45 segundos